O que é o mundo agitado? Muitas vezes, são criados por nós mesmos. Olha, não está nada bom não, viu? O país atravessa uma crise muito grande há muito tempo. Nada muda, são planos e mais planos econômicos e a gente está cada vez com menos dinheiro no posto. Aqui no Brasil, ganhar bem, só os marajá que ganham bem. A gente trabalha, trabalha, trabalha para ganhar um pouquinho aí. É péssimo, horrível, bagunçado. Muito ruim. A gente sempre levando ao pior, né? Porque sempre é o povo que paga por tudo isso. Salário, está uma merda, como sempre. Só vai melhorar quando fazer uma nota que nem um dólar, essas coisas assim, entendeu? Obstáculos que existem porque não nos determinamos a superá-los. Obstáculos que muitas vezes servem para nos acomodar e justificar nossos fracassos. Está péssimo, 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 péssimo. Tinha que mudar de governo. Eu acho que precisa de, sei lá, o governo incentivar um pouco, soltar um pouco de verba, né? Agora a situação está ruim, está difícil. A gente não está conseguindo fazer nada com o cliente de ganho. A situação não está, tem que ficar mal. Vamos poder melhorar, porque do jeito que torna, não só, cada vez pior. Obstáculos que nos bloqueiam, mas que se tornam tão pequenos, quando comparados aos imensos desafios que alguns tiveram que enfrentar. Se há, no meio da multidão, que nos fazem acreditar que nada é impossível para quem desenvolve em si atitudes vencedoras. Você vai conhecer uma dessas pessoas especiais. Gonçalo Borges. Solteiro. Tem 42 anos. Mora no bairro da Penha, em São Paulo. Formado em pelas artes, propaganda e marketing, Gonçalo é proprietário de uma pequena oficina de serviços gráficos e serigrafia com cinco funcionários. Artista plástico, desenhista e pintor, tem seus trabalhos distribuídos no mundo todo. Ah, é pescador. Seu hobby preferido nas horas de folga. Gonçalo Borges seria um homem normal, como todos nós, com sonhos, ideias, planos, se não fosse um pequeno detalhe. Ele nasceu com seus braços totalmente atrofiados, sem poder usar as mãos. Gonçalo Borges não é uma pessoa normal, embora lute muito para sê-lo. Mas é, sem dúvida, uma pessoa muito especial. Não importa se o dia está bonito, se o dia está feio. O que importa é que você levanta com o espírito já de vencer aquele dia. Você não tem uma meta e não tem um objetivo, você não tem por que estar lutando, trabalhando, estar fazendo as coisas, estar desenvolvendo o seu trabalho, estar agitando. É assim que eu acho que as metas e os objetivos têm que ser traçadas. No meu trabalho aqui, na minha pequena empresa, o tempo é importante. Porque você tem tempo para tudo. Você tem que ter o seu tempo para tudo. Desde a hora de dormir, que você tem que ter o seu tempo de descanso. E você tem que saber planejar o seu dia a dia para poder desenvolver o seu trabalho. Senão você nunca consegue fazer nada. Você não vence aquilo que você quer. Então, às vezes, eu, com a minha habilidade, com os pés ou com a boca, às vezes eu ganho o tempo em função de outras pessoas. Eu, por exemplo, no meu tempo, se eu for no banco ou se eu for pagar uma conta, eu garanto a você que eu preencho o cheque mais rápido que dez pessoas juntas lá. você encontra com pessoas que falam Nossa, ele dirige. Meu Deus, como? Sabe, mas não sabe que eu sento, abro a porta, ligo o carro, pai, eu vou embora. Isso daí é ousadia. Você ter, você ser ousado nas suas coisas. Você vai vender uma coisa, você tem que ser ousado. Falar, tá aqui meu produto, quer, tá aqui, ó. É isso, entendeu? Você tem que ter ousadia nas coisas. Eu sou um cara que eu falo assim, olha, vou montar, hoje eu vou montar uma máquina pra mim, eu vou montar, eu posso demorar hoje, amanhã, mas eu sou ousado naquilo. Eu parto pro investimento, eu parto pra briga, eu vou lá e eu encaro a coisa. Isso todo dia a gente tá aprendendo, né. Eu tanto posso tá dando uma lição pra outras pessoas, como também tô aprendendo com outras pessoas, né. Você que é uma pessoa perfeita fisicamente, você saiu andando, nasceu andando sozinho, você foi se adaptando à vida. Até que você, alguém te incentivando a andar, a caminhar. Nenhuma coisa, eu nasci com um problema. Precisava pegar alguma coisa, eu pegava com o pé. Precisava pegar outra coisa, eu pegava com a boca. Então, essas coisas assim, foram naturais. Eu não sou uma pessoa com deficiência que, essa deficiência foi provocada por um acidente ou alguma coisa no decorrer depois de vida. De repente, você fica um paraplégico, por exemplo. Você fala, putz, acabou minha vida. Pra mim. Minha vida acabou. Não faço mais nada. Só que ele esquece, que ele pensa, que ele fala, que ele age, que ele tem mãos. Entendeu? Ele fala, principalmente. Ele tem meios, a vida tem meios de você desenvolver o seu trabalho. Você tem tudo espalhado por aí. No meu caso, eu falei, vou dirigir. As pessoas, imagina você vai dirigir, como você vai dirigir. Eu falei, eu vou dirigir. Ele tem que direcionar, ele tem que tirar a viseira igual burro. Ele tem que tirar aquela viseira e olhar para 180 graus, que é onde a gente tem. A gente não tem 360. Se você virar o corpo, você tem os 360 graus. E o mundo está à tua volta. Você não pode olhar para trás. Se olhar para trás, tem um cara pior que você. Tem que olhar para frente. Eu fui aprovado racionalmente. Eu fui aprovado no psicotécnico, escrito, legislação. Por que que não pode dar uma habilitação para ele? Ah, enfiaram tanto empecilho que ele dirige com o pé, que não pode, não sei o que. Mas eles esquecem que o cara adaptou a vida dele para aquilo. A vida dele, as mãos estão nos pés, o meu caso. Sou eu, minhas mãos estão aqui, estão aqui embaixo, meus pés, como vocês estão vendo na fita. E por que não? Ah, fizeram um monte, colocam um defeitinho na adaptação aqui, outro defeitinho, porque a adaptação foi desenvolvida por mim. Eu que criei a adaptação. É patente minha. aprendendo. Então, eu falo assim, eu tenho que dirigir e vou dirigir o meu trabalho. Por que que eu não posso? Aí eles fizeram um monte de empecilho. Ah, mas você dá coceira no pé, ah, coceira no pé, na mão não dá. Soar? Ah, soa o pé, mas a mão não soa. Eu pergunto. O corpo inteiro do pé não soa. Não é? Então, são coisas assim, só que eles esquecem que a gente tem habilidade. Olha, doutor, eu escrevo tanto com o pé quanto com a boca. O senhor escreve com as duas mãos? O primeiro impacto que ele me vê deficiente. Ele não sabe se ele cumprimenta, se ele dá a mão, se ele bate nas costas. Sabe, ele fica perdido, mas eu já tenho a minha malícia. Bom dia, boa tarde, o senhor está bem, tudo bem, meu nome é Gonçalo e tal, trabalho com isso, 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 assim, assim. Só que, a deficiência está na cabeça das pessoas. você tem que conquistar o seu espaço. Sabe, não são que nem pessoas que chegam lá, eu não quero, o cara vai e desiste, vai embora. Eu não. Se me apresentar aquele cliente ou eu cheguei nele, eu faço com que ele faça pelo menos o mínimo, mas eu consigo alguma coisa. A pescarinha é um dos melhores hobbies, né, que eu tenho, que eu adoro aquilo lá, e eu não desisto, enquanto não pegar pelo menos um só para fazer festa, né, só para dizer que eu peguei um. Tem dias que a gente vai e não pega nada, mas é persistência, tem que ir sempre. Existe o preconceito, existem várias, essas pessoas são, mas quando você se impõe, você acaba com o preconceito. Você pode ser feio, bonito, alto, magro, mas o que vale é a sua cabeça, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar. Então eu fui para o Japão, sozinho, com a cara e com a coragem, e precisando, por exemplo, para vestir uma roupa, eu preciso que alguém me ajude, para tomar um banho, eu preciso que alguém me ajude, né, mas eu fui lá, encarei, eu não, quando eu cheguei lá, que eu escutava falar assim, o Raios Amaz, quero bom dia, eu falei, agora em Raios ficou tudo, mas eu fui aprendendo, em uma semana eu já sabia, falar bom dia, boa tarde, algumas coisas assim, não existe instrumento, para mim, impossível, aconteceu aqui, de ter que cortar, algumas peças aqui, na coisa, eu não tinha um funcionário, no dia, então o cliente veio, olha, eu preciso para hoje, eu armei lá, uma alapuca para mim, sentei em cima da serra, e com a pé eu serrei tudo, me entreguei para o cliente, falei, está aqui, está bonitinho, sem problema nenhum, se não pega hoje, pega amanhã, é a mesma coisa da venda, hoje você não vendeu, amanhã você vai lá, você vende, isso é fatal, o que você tem, é que demonstrar, que você tem persistência, que você tem entusiasmo, que você tem vontade, de vencer, uma das metas, era conseguir minha habilitação, para conseguir minha liberdade, de ir e vir, que é um direito meu, e seu, e de todos, então é isso que faz, a gente crescer, e se profissionalizar, conhecimento, você conhecer o seu, o seu objetivo, você conhecer o seu cliente, você conhecer as necessidades, do mercado, se não tiver entusiasmo, amigo, vai catar lixo, vai pedir esmola, entendeu, até para pedir esmola, o cara tem que ter entusiasmo, aquela cara de sonso, ninguém vai dar nada, se ele não pedir, falou, eu estou com fome, eu não tenho um pãozinho, tem alguma coisa, para me dar, você tem que ter entusiasmo, até nisso, todo dia, você aprende, uma coisa diferente, todo dia, você aprende, para você caminhar, para você, começar a andar, você tem que cair, você ficou em pé, de repente, você cai, quando você é garotinho, que você está aprendendo a andar, você cai, aí você fala, pô, não é assim, aí você começa a se equilibrar, apoiar nas paredes, você tem um ponto de apoio, certo, e na vida profissional, você também tem que ser, você tem que ser o seu ponto de apoio, por que eu sou um exemplo, eu não quero ser exemplo, eu quero é mostrar o que eu sei fazer, e ver, e aquele cara que está acomodado, que está vendo, que sei lá, que está aí, que o mundo, para ele, parece que está, acabar em barranco, ele morre encostado, sabe, para ver que não é assim, sabe, que o cara tem que sair na luta, entendeu, ele tem que brigar pelos direitos dele, pelas coisas dele, ou pelo produto dele, alguma coisa assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gonçalo Borges venceu Apesar da vida não tê-lo dotado de todos os recursos que oferece às pessoas normais Como eu e vocês Mas a vida deu a Gonçalo muito mais Deu-lhe talvez a qualidade mais importante encontrada nas pessoas vencedoras Deu-lhe a capacidade de fazer por merecer De não aceitar ser mais um na multidão Como muitos que reclamando da vida Nada fazem para que a vida os recompense Com essa situação ninguém pode viver feliz Realmente a coisa é ruim, é muito ruim E aquele cara que está acomodado, que está vendo, sei lá Que o mundo para ele parece que está Acabar em barranco, ele morre encostado Para ver que não é assim O cara tem que sair da louca Não ficou acessada Não ficou acessada E ele morreu Ele morreu E ele morreu E ele morreu E ele morreu E ele morreu Obrigado.